olhei e ali na minha frente estava um cavalo branco aquele que montava levava um arco e puseram-lhe uma coroa na cabeça ele saiu cavalgando para ver se não há mais tempo para lamentarmos aqueles que se foram é preciso voltar os nossos olhos para que eles que ficaram porque a dor que sentem é a nossa dor seus sonhos são os nossos sonhos somos feitos do mesmo sangue da mesma carne apesar de doente esse mundo tem cura mas é preciso uma nova visão e eu vejo nessa crise a oportunidade para criarmos o planeta com que sonhamos um lugar sem divisão de classes fronteiras ou de qualquer outra espécie um lugar com cidadãos do mundo que buscam a paz com coragem e enxergam o bem comum acima do indivíduo que respeitam as diferenças mas sobretudo abraçam a igualdade é necessário criar um novo fundo das nações e injetar trilhões de dólares nas economias dos países em crise para estimular o comércio internacional com únicas contrapartidas o fim dos subsídios e das barreiras apoderais já no plano da microeconomia precisamos estabelecer um microcrédito global que beneficiará famílias e pequenos agricultores e empresários de todos os cantos do planeta dessa forma nós estaremos diminuindo a desigualdade e erradicando a fome e a miséria pensando na sustentabilidade eu vou acelerar a construção da cidade do futuro e garantir a implantação dela em todos os continentes privilegiando as áreas carentes e densamente povoadas o desaparecimento de pessoas ao redor do planeta mostrou o quanto nós somos frágeis e evidenciou ainda mais a necessidade de deixarmos de lado todas as nossas diferenças e unir com os nossos esforços é um bem comum paz prosperidade e a senhora de tudo a preservação da vida a